Alô galera do canal Mobrace Estamos aqui fazendo um videozinho né Esse aqui é um cabeçote de uma cinquentinha né De uma jet cinquenta Eu andei reabrindo os dutos né Tô só dando uma limpezazinha né E aqui Aqui é o cabeçote original Vocês estão vendo aí Dei uma limpezazinha também Ainda falta dar um acabamento aqui dentro no escape né O escape Reabaixei também a válvula Ou seja, rebaixei Rebaixei a sede de válvula né Vocês estão vendo ó Ainda falta fazer um acabamento aqui também Fiz o acabamento aqui Aí depois a gente vai tá Dando um polimento Polimento na câmera de escape E na câmera de admissão Só que na câmera de admissão Ninguém não pode deixar muito bem polido Por causa do combustível né Agora a de escape a gente tem que deixar ela bem polidazinha Vocês estão vendo aqui de perto né Aí ó Cabeçote De uma cinquentinha Certo Daquele motorzinho Que essa semana eu não tive tempo pra terminar Mas Eu vou tá terminando esse serviço Essa semana eu já quero terminar Beleza E você que vai nos acompanhando aí os vídeos Se inscreva lá no canal A gente vai tá Sempre posta no vídeo E vocês Curte lá o vídeo E se inscreve e aciona o sininho Você que faz parte aí Da equipe Mob Race Da oficina do Toninho aqui Aqui também hoje Chegou hoje o nosso amigazão Franzé E aí Frasé Como é que tá? Tá tudo bem? Tá, tô bem O que é que tu tem a dizer aí da equipe? Se inscreve aí no canal aí Viu? O sininho do Toninho de Jesus É Beleza galera A gente vai tá Daqui a pouco terminando Fazendo esse serviçozinho aqui Segura aqui e fazia Bem assim É um polimento junto ao alívio né Que dá trabalho mesmo Que O duplo não é brincadeira não É só melhorar A preparação melhor A preparação não se mexe na parte de baixo Da parte de cima Que é só dar uma melhoradurzinha né Eu sei que ela tá com o cilindro da O cilindrozinho da Fence Eu sei que ela tá boa Ela já tava andando bem Eu abri mesmo só pra terminar de fazer esse serviço Eu não tinha terminado ainda Aí o duro de escapa Ainda falta dar um polimento É só na mão do almeio fazer com a mão do almeio Depois eu vou dar uma aliviada também nas águas E fazer o assentamento dela né Beleza Daqui a pouco eu vou tá trocando de lixo E fazer um polimentozinho E planear o cabeçote Beleza galera Um abração aí Se inscreva lá no canal Não deixe de acionar o vídeo né De curtir o vídeo Compartilhar E aciona o sininho Da equipe Mob Race Beleza Então uma boa tarde E a paz de Cristo Jesus Jesus te ama meus irmãos E a paz de Cristo Jesus